O senhor tem coragem agora de chamar essas pessoas que clamavam por vocês, clamavam por justiça, de criminosos, general? Houve os atos do dia 8, as pessoas, algumas delas, retornaram para a praça. Houve uma ordem judicial do Supremo Tribunal Federal. O Exército, nessa ordem, recebeu a incumbência de auxiliar as forças de segurança pública na desmontagem. Na desocupação, desmontagem, prisão em flagrante das pessoas e condução por parte da Secretaria de Segurança Pública para a triagem. Ontem, houve na Câmara dos Deputados uma audiência pública e um dos advogados mencionou. Ele foi levado para a triagem. Os ônibus de estilagem foram levados para a triagem. Eu quero repetir para o senhor. O senhor é um covarde. E o senhor presta continência para a comunista. E o senhor hoje serve a um ladrão. E o senhor traiu o seu povo. O senhor tinha todas as condições de desmobilizar os acampamentos. Não fez para deixar depois Flávio Dino. Como vocês não desmobilizaram? Mas depois que virou governo para adular esse governo de ladrão, de desgraçados, que arruinaram o nosso país e vão arruinar de novo. O senhor encaminha senhoras, senhores, famílias e crianças para serem presos e agora terem pena, general, covarde. Senador, 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 eu vou lhe interromper. E é a segunda vez que o senhor ofende aqui o depoente. Isso não é razoável. Eu vou pedir para que a taquigrafia retire essas ofensas do texto. Passa a palavra ao próximo... Ele até encerrou a conversa, pelo que eu entendi. Então pode concluir, senador. Mas, por favor, eu peço que o senhor não ofenda mais o depoente. Eu quero que o senhor conviva daqui para o resto dos seus dias com a imagem do 7 de setembro desse ano. No ano passado, um milhão de pessoas prestando continência. Levantaram a nossa bandeira. Enquanto os que estão aqui, cospem na bandeira que o senhor fez juramento. Tocam fogo. Pisoteiam. Quero que o senhor conviva com isso. Que os senhores... Que a esquerda, que destruiu a imagem dos senhores durante todos esses anos... Agora, hoje aqui, um chamou o senhor de golpista. Lula não é presidente? Como é que o senhor é golpista? Ah, eu preciso te defender também. Se o senhor é golpista, quem tinha que estar no poder é o senhor, ou sei lá, algum general. Mas aqui, para o senhor ver, infelizmente, que vocês, mais uma vez, por falta de coragem para não lhe ofender, escolheram o lado errado. E o TSE, que os senhores, e falo agora como instituição, recomendaram várias coisas para ter mais segurança na nossa eleição. Então, ignoraram solenemente o grande exército brasileiro. Muito obrigado.